Dentro de mais alguns instantes o sol está ralhando para um novo dia, e nós estaremos juntos mais uma vez levando informação, entretenimento, cultura e história. As notícias do seu bairro, da sua cidade e tudo aquilo que está bombando na rede. Temos a mais absoluta certeza de estar levando até você um conteúdo do mais alto nível. SPING RV, a notícia com a cara do povão.